Isis de Oliveira passa por cirurgia no olho. O que aconteceu com a atriz que vai completar 70 anos agora, Fabiolinha? Olha, a Isis de Oliveira, irmã da Luma de Oliveira, que tá com 69 anos, prestes a fazer 70, ela apareceu com um tampão no olho. Aí ela disse que fez uma cirurgia de catarata no olho direito, depois ela vai fazer no esquerdo. Foi numa clínica lá em Niterói, no Rio de Janeiro, dá uma olhada aí, ela postou, né? Ela fala ali também que a Alcione Mazeu que ajudou, a Alcione Mazeu é ex do Chico Anísio, que ajudou e tem ajudado porque elas são muito amigas. Olha lá, dá uma olhada aí. E aí ela coloca o nome da clínica ali, né? Que ela acabou ganhando a cirurgia pelo que... Olha só, Lombardi, você tem catarata? Tem, tem catarata. Tem, tem. Eu tenho a catarata de Iguaçu, catarata Zenaiagra, que já andei. Eu ganhei as portas baratas que eu tenho, tranquilo.